A Lepitecos e eu jogamos os novos games da SEGA na BGS. Vamos contar pra vocês as primeiras impressões dos dois, Sonic e também Yakuza. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito. Eu sou Ariel e não vamos demorar nessa primeira parte, apenas diga quem é você. Aqui é a Lepitecos e sim, galera, joguei o Sonic Shadow Generations. Vamos trocar uma ideia sobre ele e também sobre o Yakuza, o S-P-O-S-P-I-R-A-T-A. Então, pó, vai ter coisa legal pra falar, viu? É isso aí. Jogamos lá na BGS, né? Nós estivemos na BGS poucos dias, mas na quarta-feira, primeiro dia, aproveitamos pra passar no stand da SEGA, que era um dos mais bonitos do evento, com certeza. Segundo ano que a SEGA vem com força, sim. Então, muito legal ver esse apoio da SEGA aqui no Brasil. E parabéns ao time da Tel Games também, que tava lá com assessoria de imprensa em peso e deu todo o suporte pra gente poder testar. Inclusive, eu fui testar fora de hora e deu muito bom. Muito obrigado, galera. Então, vamos lá, Lepitecos. Você que jogou o Sonic Shadow Generations. Qual é que é desse jogo aí? Quer dizer, não dá pra falar tudo ainda, né? Não, mesmo porque eu joguei 15 minutos. É um tempo muito curto, mas já deu pra perceber algumas coisas. É um estilo de Sonic, assim como o Generations, né? Que a galera jogou lá em 2000 e começo de 2010, 2011, não lembro agora, 100%. Ele tem o mesmo estilo, né? O Sonic é um personagem muito veloz. Logo, ele tem aquela incontrolabilidade que sempre é encantadora, desde os primeiros jogos, né? E o Shadow e o Generations, ele colocou uma proposta de ser muito mais incontrolável do que o normal. Porque o cenário vai te ditando aonde você vai. Às vezes você quer ir pra baixo, de repente, quando você vê, você pulou, tá em cima. O cenário vira, gira o tempo inteiro. É uma coisa meio maluca, psicodélica. E o Shadow é muito mais psicodélico. Eu devo dizer que o Generations não é muito o meu estilo de jogo, tá? E quando eu testei o Shadow, eu falei, pô, não sei se eu vou gostar, eu acho que não é minha pegada e tal. Mas no fim das contas, cara, eu achei ele bem interessante. Ainda acho os Sonics 2Ds muito melhores. Mas eu dei um voto de confiança pro Shadow. E principalmente o gameplay que ele é muito diferente. Às vezes você, tipo, aperta pra frente e não é muito de habilidade, tá ligado? É mais de timing. Então você fica o tempo todo ali, quase que um jogo rítmico, sabe? E ali você vai seguindo em frente, vai passando por alguns obstáculos. Mais uma vez, alguns bem psicodélicos. Rápidos. Porque você entra num slide, assim. Você vai pegando um monte de argola. Aí você bate nos bichos. Você fica batendo no bicho. Quadrado. Pá, pá, pá. Quando você vê, você tá em outra plataforma. Aí você sobe numa plataforma. Aí o jogo te fala, não, agora você vai ter que jogar um pouco de visão lateral. Aí você vai jogando visão lateral. Agora você vai à visão oposta. Cara, uma salada. Muito doida. E aí eu cheguei até no boss. Quase passei o boss. Eu só não passei o boss. Porque, inclusive, até o... Meu Deus, o nome do cara que tava lá. Pablo Rafael. Pô. Tinha esquecido. É que ele tirou a barba e bigode, tá diferente. O Pablo falou, mano, eu não vi ninguém chegando tão longe, assim, nesse bosque. A galera... Mas tem um porém também, não é? Porque eu sou muito habilidoso, não. É porque era um pouco difícil de você ver os indicadores do que precisava fazer. Ele fala no início lá, você tem que fazer isso, isso, aquilo. E aí você espera acontecer algumas coisas, que eu não quero dar spoiler aqui, mas tipo assim, vai, o bicho... Ele bate, bate, bate e entra em burnout. Aí você tem que bater nele. Como é que era o chefe? Bater nele. Cara, era tipo um dinossaurão, assim. Ah, tá. Só pra saber se apareceu aqui no trailer, mas acho que não. Um lagartão que fica tacando uns bagulho em você e ele fica pulando, pisando, aí vem um shockwave e tal. E aí, tipo, eu falei, caramba, mano, não sei o que eu tenho que fazer. Acho que apareceu aqui, sim. Quando ele cai, assim, e fica em burnout, né, que você precisa bater nele, eu fiquei procurando, aí eu vi um indicador. Então eu tinha que pular ali no indicador, bababá, e você bate no bicho. Aí, bababá, bate no bicho, bababá, bate no bicho. Aí depois ele muda de forma, e nessa mudança de forma também ficou um pouco difícil de ver o que que precisava fazer pra matar ele. E aí, tipo, eu tava quase matando, cara. Muito próximo de matar, aí acabou meu tempo. Aí ele desliga sozinho. É, dá obrigado por jogar, né? É, ela fecha a tela. É por tempo, não é por passagem de fase, nem nada. O Sonic Generations, na época, não sei se chegou a jogar o Generations, mas ele trazia os dois Sonics. Muito pouco. Muito pouco, porque eu não, não, não era muito, não curti tanto. Por isso que eu falei, né, dessa pegada aí. Sonic Generations, eu amo. Inclusive, queria ter jogado esse Sonic Shadow pra poder ver qual é que é que eles estão fazendo. Porque o Sonic Generations, ele traz o Sonic fofinho, que ele entra naquela vibe de Sonic em 2D, que é bem legal. É tipo dois jogos em um. E o outro é o Sonic descoladão, que é o que eu não curto muito, que é isso que você falou. Você descreveu o gameplay dos Sonics contemporâneos, que é, aperta no timing, ele vai indo sozinho pra cima dos inimigos e tudo mais. Pelo visto, o gameplay tá assim, e a SEGA não deve mudar, é o que tem no Frontiers também, mas o Frontiers tem um pouco mais de abertura. E é o tipo de gameplay que eu acho que a SEGA tá insistindo muito e eu não acho legal pra Sonic. Eu não sei se é o melhor caminho, né? Não é o Sonic que a gente tá acostumado ou o Sonic que eu acho que a galera quer ver, mas se ainda assim você curtiu ter jogado, eu acho que pode ter ali um temperinho a mais que só jogando mesmo pra saber. Fiquei curioso, porque o Generations é uma franquia bem legal na minha visão. Não dá pra gente ter aqueles marcadores indicativos de tipo, ah, cansei muito de jogar, eu não consigo, tá ligado? Muito repetitivo e esse tipo de coisa não dá pra saber, mas é um gameplay de Sonic muito veloz, né? Em todos os aspectos. Então, tipo, eu dei um voto de confiança. Mais uma vez, não é meu estilo preferido de jogo. Não é. Não é. Então, mas vou dizer que eu iria mentir se eu dissesse que eu não tinha me divertido. Pode crer. Eu ia me divertir, me divertir. Tipo, pra passar um tempo, ter aquele tempinho gostosinho de ficar apertando o botãozinho, meu plataforminha, pô, delícia. É, geralmente eu tô analisando esses Sonics 3D. Vamos ver se quando chegar aí o Adeptico não vai nesse pra poder ver se essa empolgação continua. Porque o jogo que eu devo jogar quando chegar aí, ou o João, né? Que o João também me ajuda nessas análises de Yakuza. É o Like a Dragon. Um Yakuza pirata no Havaí, né? Traduzindo o nome do jogo, que eu vou colocar aqui agora o gameplay, o trailer pra vocês. Pronto, agora com o jogo certo na sua tela. Joguei o Yakuza, acho que o tempo de teste ali era de uns 15 minutos, 20 minutos no máximo. Mas eu consegui aproveitar muito bem esse tempo. Acho que porque eu já tô acostumado com a franquia pra caramba, então foi tudo muito familiar, o que pra muita gente poderia tá mudando já, né? Em termos visuais, em termos de aspecto técnico. Eu acho que eles tão fazendo muito bem, porque isso permite pra o time que faz o Yakuza fazer jogos com uma velocidade maior, né? E eles tão espetaculares. Os caras lançaram o Yakuza 7, aí depois eles vieram com o remake do Steam, aí fizeram o do jogo do Kiryu de novo, que você joga... Steam, eu falei... A gente falou que parecia que a gente fala Steam. Não, o Steam, o Steam, que é o jogo que ele tem na era antiga, com ele com espada. Aí depois eles fizeram o do Kiryu, que ele volta, né? Que se passa durante o 7. Isso eu não estiver esquecendo algum. Depois eles fizeram o Infinity Wealth, que é o 8. Aí depois vieram com o anúncio desse jogo agora, que a gente joga com o Majima, que esse personagem que você tá vendo na... o outro personagem, não esse menininho. O personagem que você tá vendo na tela agora, que é um grande personagem da franquia Yakuza. Assim, é um cara... é o Coringa do Yakuza, tá ligado? É o personagem incrível. Talvez até mais bem desenvolvido do que o... Quer dizer, mais bem desenvolvido do que o Kiryu, é difícil, mas é muito bem desenvolvido. E ele, vindo protagonizar... Tudo isso feito em dois meses. Cara, os caras fazem jogo em tempo recorde. O outro jogo, The Man Who Erased His Name, que é o do Kiryu, eles falaram que fizeram em seis meses que eles iam fazer um jogo... Eles iam fazer um stand... um DLC. Ficou muito maior do que eles imaginavam com seis meses. E aí, eles avançaram pra um jogo completo que tem por volta de 20 horas. Então, pô, seis meses pra um jogo de 20 horas é um bagulho espetacular. E... Eles têm a fórmula. Eles têm a fórmula. E o Yakuza é muito feito sobre... O Like a Dragon é muito feito sobre pegar o movimento e... Como o ator se comporta. Então, ele é quase um filme interativo, só que ele tem muito gameplay também. E esse jogo, especialmente, eles sempre... Nos spin-offs, eles estão sempre levando o Yakuza, o Like a Dragon, porque ele era antes, que é o gameplay de tempo real, em vez do gameplay por turnos que o 7 e o Infinity Wealth e o 8 trouxeram. E eles estavam com esse tipo de gameplay no Judgment. Só que o Judgment pode ter dado algum problema aí por causa do ator e não sei se vai continuar. É um grande jogo também, você passa na mesma cidade. Só que agora, eles indo pra esse caminho, eu acho que eles estão ganhando muito mais dinheiro. Eu acho que eles não vão parar. É um jogo completo, um spin-off, ou um jogo completo, um spin-off, 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 e depois jogo completo. Vamos ver. E o que eu senti desse? Que os caras vão acertar de novo. Porque ele traz novos cenários bem legais, temáticos de piratas. O Majima tá numa situação diferente. Ele tem uma transformação, que é uma coisa que você via nos outros Yakuza, nos outros Like a Dragon, que tinha relação com os combates que ele desenvolvia, né? A cor do personagem naquele momento determinava que jeito ele lutava. Então aqui você tem o gameplay parecido com a cor azul que ele tinha no Zero, mais o do pirata. E isso você consegue combar. E quando ele tá na versão pirata, ele parece o Jack Sparrow. Só que com o uso de espadas, tiro e um gancho. Então isso traz um dinamismo que a gente não tinha visto ainda na franquia Like a Dragon, na franquia Yakuza. Apesar de sempre ser muito dinâmico, mas agora tá mais. Porque ele também tem golpes aéreos, ele pula, ele ataca pulando. Cara, bem diferente do que eu tava imaginando. E eu acho que é isso que faz os caras conseguirem trazer tantos jogos legais, uma rapidez tão grande. O time que faz o Like a Dragon e o Yakuza, os caras tão se divertindo, mano. Dá pra você perceber no que eles tão fazendo. E eu acho que vai ser um grande spin-off esse jogo aí, cara. Se bobear, vira uma franquia Like a Dragon com o Majima. Eu não joguei os Yakuza, né? Não consigo dizer sobre ser fã da série, né? Não tenho essa parada. Mas, cara, eu me diverti demais jogando Yakuza. Pô, que gameplay delicioso, mano. E ali você tá batendo nos caras, é um beat'em up, assim, de muita qualidade. E, velho, aí você tem duas formas. Você tá jogando como um ser humano, de repente você se transforma num pirata. E aí, tipo... E a movimentação, né? Você tem comandos de humano, de humano, tipo, pessoa apaisana. E você tem comando de pirata. E aí você vai trocando no meio, vai fazendo combo, vai jogando o cara pra cima. Depois você agarra o outro, você dá tiro no maluco, você transforma, dá uma facada. Dá um especial que você gira e você pega todo mundo no bolo. Velho, é muito doido, cara. Que jogo estranho, mas extremamente divertido. Eu acho que esse daí, a galera, não tem como, velho. A franquia tem dessas aí. É estranho e divertido. É videogame demais, velho. Eu sempre te falei, joga, você vai curtir. Você podia ir pro zero pra você poder ver como é que é. Porque é um beat'em up de qualidade absurda em 3D. E é simplesmente genial tudo que os caras fazem. E só pra galera poder... Vocês estão vendo o gameplay, inclusive, agora, da parte dele de pirata. Tem bastante inimigo, às vezes. Mais do que normalmente tem no Yakuza. Não é um Dynasty Warrior, mas é mais do que a gente costuma ter. Mas só pra galera poder entender um pouco mais a parte do que esse Yakuza pode ser. Esse cenário aí que vocês estão vendo, que é um coliseu de medlatantes, uma coisa assim. Ele vai depois, pelo que eu entendi, depois que ele passa pelo cenário onde o Infinity Wealth se passa. Que é, teoricamente, em Miami, né? Que eles mudam os nomes. Não sei se o Infinity Wealth tá com o nome de Miami também. E eu não joguei o Infinity Wealth ainda. Quero muito jogar. E é o mesmo lugar. E aí, de lá, você pega, conforme a missão, pra ir pra esse lugar diferente. Eu acho que o jogo vai se passar nesses dois ambientes. Costuma ser assim nos Yakuza. Nos Like a Dragons. E eu acho que a gente vai ter alguma coisa, como vocês estão vendo agora aí, de batalhas navais. Mas não necessariamente como Assassin's Creed. Mas, tipo, os barcos se aproximando e você tentando tirar os caras do barco na porrada. Porque é o que o Yakuza faz de melhor. Mas, ó. A sensação que ficou é de um jogaço. Então, resumidamente, o Sonic impressionou a Leptacos. Mas, acha que tem que ter um cuidado aí. Porque talvez não tenha jogado o suficiente. Eu não tenho dúvidas do Like a Dragon. Vai ser um jogão, Leptacos. Sem dúvida também acho. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Valeu. Vai ter mais um vídeo de impressões em três jogos no mesmo vídeo daqui a pouco. Então, não perca. Valeu. Ah, e hoje tem um podcast com a Monique, hein. Logo depois desse vídeo aqui. Fica ligado. Monique do Resident Evil Database. Valeu. Tchau.